Quando eu era criança, mamãe me contou uma história Da mulher que sofria de um mal, sem solução Falaram que ela era imunda, e que ela ninguém tinha compaixão Vivia como inocável na solidão Mas quando ela ouviu falar do homem, a alemeu E dos milagres que ele fizerá em nome de Deus Se abertou em meio à multidão E conseguiu tocar o manto com suas mãos Sua fé a salvou, e nova vida ele começou E às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo Que eu e aquela mulher, não há distinção Por pecados me tornei intocável E o mundo é meu coração E às vezes acho que na vida não há mais razão O meu desejo é estar em meio à multidão Tocar o manto do galileu com minhas próprias mãos O seu poder vai além da razão Pode tornar livre e puro o meu coração Que é capaz de doar a própria vida Para me salvar O meu desejo é estar em meio à multidão O meu desejo é estar em meio à multidão Pode tornar livre e puro o meu coração Meu coração Que é capaz de doar a própria vida Para me salvar Que é capaz de doar a própria vida Para me salvar Deus é capaz de doar a própria vida Deus é capaz de doar a própria vida Seu próprio filho Para me salvar Deus é capaz de doar a própria vida Deus é capaz de doar a 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 vida Obrigado.